Uma equipa de fotógrafos internacionais premiados esteve em Lisboa para um workshop intensivo de fotografia. O ponto de partida desta formação era a fotografia, mas o objetivo final foi muito para além dos conhecimentos técnicos. Trabalha sempre, trabalha sempre, sempre a trabalhar! A gente se sente livre e à vontade, sinto-me alegre, sinto-me que eu e a Câmara somos uma só. A gente se sente livre e a máquina diz muito mais sobre nós do que o telemóvel. O que nós controlamos é tudo, a máquina faz parte de nós. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Uma equipa de premiados fotógrafos internacionais, liderada por Frederick Roberts, uniu-se à Fundação HACAM e fez crescer um projeto baseado numa raiz comum. É a convicção de que todas as pessoas, independentemente do seu percurso, independentemente das qualificações que tenham ou não tenham, têm talentos e têm uma energia criativa. Nem sempre encontram, nos espaços onde vivem, as oportunidades para descobrir e para expressar esses mesmos talentos. Eu percebi que tenho muito para aprender ainda, percebi que talvez tenho um bocadinho mais de capacidade do que pensava, também para aumentar um pouco a minha confiança. Depois que eu cheguei aqui ao pôr-se e estava a descobrir a minha operação, ou é um fotógrafo, como é que tu vês isso? Tipo, vês isso, tipo, assim, segundo as críticas que dizem, assim, tipo, altamente. We take young people at a very formative stage in their life and give them a sense of empowerment. We transform their lives by letting them know that they have a free sense of expression by amplifying what they say and how they say it. Antigo executivo de Wall Street, Frederick Roberts desempenhou durante décadas altos cargos no mundo das finanças. A reforma conduziu-o à fotografia. Criou uma fundação sem fins lucrativos. Parte da fotografia para capacitar os jovens a ganhar competências e a concretizar sonhos. Estava à espera de uma oportunidade como esta. Uma felicidade que nunca vou esquecer. Já sei que não, e tão cedo não volto a ter uma como esta. Eu não faço isso também. Eu acho muito sobre a natureza, sobre os filhos, sobre a expressão facial. Como, nós estávamos apenas voltando e clicando. Mas agora eu tenho aprendido muitas coisas. A expressão facial pode mudar tudo. Um sorriso. Durante uma semana, em diferentes espaços da cidade, cruzaram-se experiências, cores e personalidades. E uniu-se a diferença no gosto pela fotografia. Toda vez que eu vejo o novo trabalho do Nukid, é tão movente que eu não posso realmente expressá-lo completamente. Oh! Que bom momento! Ai, 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 você está espetacular. Não, não tá? Não, mas por causa da nossa cama. Vamos lá, vai. Frederic Roberts quer garantir que as senhoras lançadas não acabam por secar. Por isso, em cada workshop que conduz, e já dividiu vários e um pouco por todo o mundo, prepara o terreno para fortificar no futuro. Nós deixamos quatro câmeras atrás, e nós deixamos duas instalações de um programa de fotografia especial instalado no computador, para que os filhos possam acesso a ele. Depois, nós voltamos em um ou dois anos, e nós levamos um curso especial, avançado, com esses filhos. E depois, nós levamos alguns de eles como professores. E o ponto é ajudar a uma população de população de filhos, ensinando novos filhos, ensinando novos filhos. Eu acho que é bom e eu acho que tem bons jeitos. Além disso, tirar fotos para mim sempre foi um sonho.